Isso aí, amizinha! Amizinha! É nóis no carnaval, moleque, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final Na entrada, a janta de fogos pra quem nunca viu Vai ser desculpida, neto na área, granada e fuzil É a guerra civil no dia em que o povo desce E não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter um ensaio geral E cada uma arma da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha, que alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida O dia em que o povo comer na avenida Se o morro descer e não for carnaval O povo vira de potiço, malagado e favela Mostrando a miséria sob a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria Quem vai ser jurado, ninguém gostaria Pois me filha assim, não tem nada igual Não tem órgão oficial, nem governo nem liga Tem autoridade que cumpre essa briga Ninguém sabia a força desse pessoal Melhor eu poder devolver a esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar No dia em que o povo descer e não for carnaval Tá entendendo? Lá, 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 Olha ele aí, o samba